Oi amigo, amiga, é uma alegria que você tenha decidido caminhar nesse dia com Deus, buscar seus conselhos, ouvir a sua voz e fazer a vontade do Senhor. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 7, onde nós encontramos Jesus numa discussão com os fariseus e os escribas. Eles estavam sempre confrontando Cristo, pois buscavam todas as oportunidades que podiam encontrar para acusar Jesus e para matá-lo. Nesse caso, a discussão deles gira em torno das tradições que o povo judeu havia estabelecido e os mandamentos que Deus ordenou. Os fariseus e escribas acusavam os discípulos de Cristo de que eles não estavam mantendo suas tradições. E Jesus responde citando o profeta Isaías. E é aqui que eu quero me concentrar hoje, quando em Marcos capítulo 7, no verso 6, Jesus responde aos líderes religiosos dizendo assim, Eu disse em Marcos capítulo 7, verso 6, Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esta é uma declaração forte da parte de Jesus, mas assim como essas palavras eram para os fariseus e escribas, também são para nós hoje. Por que eu digo isso? Porque você sabe, muitas vezes nós ostentamos nossa religiosidade, mas nosso coração está longe de Deus. Acreditamos que a realização externa é suficiente para satisfazer os requisitos de Deus, quando o que Ele busca de nós é uma mudança interna. A obediência automática e mecânica que muitas vezes nós demonstramos é contrária à pureza de coração que Deus busca. Muitas vezes nós confundimos atividades, cerimônias com intimidade, com comunhão com Deus. Por isso hoje eu quero convidar você a refletir sobre sua vida e se perguntar, Meus lábios estão no mesmo lugar que o meu coração? Porque se você começar com os lábios, ou seja, com o externo, você sempre viverá em uma superficialidade religiosa, mas se você se concentrar em entregar o seu coração a Jesus e deixar que o amor de Cristo transforme sua vida, então seus lábios simplesmente falarão do que primeiro encheu o seu coração. Esse é o desejo de Deus. A verdadeira religião começa no nosso interior e se manifesta em nosso exterior. A verdadeira religião é aquela que é vivida de dentro para fora. Deus lhe abençoe. Vamos viver juntos o Evangelho na sua essência. Vamos viver em comunhão com o Senhor e certamente a nossa vida vai refletir esse relacionamento que temos com Deus. É o caminhar com Cristo que nos transforma dia a dia, fazendo-nos parecidos com Ele. Por isso a gente tem, sim, uma vida de santidade pelo poder de Deus. Que o Senhor lhe abençoe nesse propósito. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Porque apesar de termos um coração tão impuro, uma natureza tão ruim, Tu nos recebes com amor e bondade e nos transformas. Pai, queremos ser semelhantes a Ti, Senhor. Por isso nós Te pedimos, muda o nosso caráter e ajuda-nos a vivermos a verdadeira religião, de dentro para fora, uma vida de comunhão que se manifesta em santidade. Oramos em Jesus. Amém.